Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula, vídeo, trinta e seis, dia sete, o endev mobile, barra de progresso, estou aqui no meu endev 27, vamos criar aqui primeiramente uma tela window, e aqui vamos chamar ela de barra de progresso, vamos dar um ok, vamos diminuir ela um pouco, aqui eu já vou de antemão vir aqui no display, e vou usar esse display duplication, ficou duas telas aqui, vamos pegar uma e vamos jogar ela pro lado, primeiramente vamos criar um botão que vai se chamar barra de progresso, vamos aumentar ele, vamos vir agora aqui em contas gráficos progresso barra e vamos escolher uma barra de progresso aqui, vou escolher esse aqui, vamos aumentar aqui, agora essa outra segunda janela, aqui eu vou fazer a parte de código, claro que eu estou direito no código, antes de começar o código, vamos vir aqui na nossa barra de progresso, na descrição, e aqui vamos botar o s barra de clientes, dá uma aplicada, e ok, então a primeira coisa, vamos fazer, barra de progresso aqui, barra de clientes, ponto, ponto, máximo, valor, igual, eu quero pegar uma quantidade de clientes aqui, vamos botar hnbret, clientes, eu vou copiar esse aqui, e agora eu vou colocar o volume, menu igual a zero, vamos criar agora uma variável, computador, o volume igual a zero, e já vamos fazer o seguinte também, eu vou esconder esse, essa barra de progresso, vamos colocar aqui, visível, então vamos colocar aqui, progresso barra, cliente, ponto, ponto, visível, agora eu vou deixar ele, visível, no outro, vamos varrer nosso cliente agora, origem, clientes, rodão aí, e vamos somar essa nossa tarefa, computador, abaixo, mais, mais, agora vamos fazer o seguinte, nós temos que colocar barra de progresso, igual ao que? Ao computador, para ele somar. vamos dar uma mensagem agora, do código cliente, só que eu vou fazer o seguinte, então aqui nessa nossa janela, com o botão direito, vamos entrar estilo, e vamos mostrar o estado barra, já mostrou aqui o estado barra aqui embaixo, e agora eu posso escrever, mensagem, e aqui, clientes, ponto, não, quero mostrar o nome, aqui, vamos fazer um pequeno teste, ele foi muito rápido, vamos fazer o seguinte, para poder fazer e ver mais de perto isso, vamos dar um comando aqui, white, apenas para ele ir um pouco mais devagar, qual o tempo, ele vai aqui 10, ok? Bom, terminado isso, eu vou fazer minha barra de progresso, ponto, ponto, desívio, ficar igual a nossa. Então aqui nós temos a nossa barra de progresso, e temos aqui, primeiro a gente pegou o valor máximo, igual a HNB REC CLIENTES, ok? Aqui o valor mínimo começa com 0, temos uma variável contador, deixamos essa nossa barra de progresso visível, porque a gente já escondeu ela, vamos barrer os clientes, estamos somando o contador, aqui nós estamos passando o valor para a barra de progresso, e aqui mostra o valor na tela, e esse white, ele vai dar um tempo na hora que a gente for começar a mostrar, depois de ser errado, vamos esconder, vamos agora vir aqui e vamos executar, está aqui a barra de progresso, vamos clicar nele, olha que legal, bem legal, está indo ali, mostrando, e ele vai fechar no final. Bom pessoal, mais uma dica legal aí, essa questão de barra de progresso, como é fácil, fazer um barra de progresso, como tudo no IDEB é fácil. Caso deseja adquirir um IDEB, o IDEB é um barra, entre em contato com a WX Soluções, com a Adriana Boa. Se esse vídeo for útil para vocês, seja membro lá do canal, beleza? Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho